Então meninas, eu sou com minha carona favorita de voltar pra faculdade. Oi galera! Felipe! E a gente não teve nenhuma aula, eu não tive nenhuma aula hoje, ele não teve o último horário que ele pega comigo. Viemos de besta, estamos voltando pra casa agora, acordamos cedo à toa. É, fomos cedo de idiota, primeiro dia de aula, nunca tem aula, não sei por que diabos a gente veio! Pois é, sempre, né, passando por isso. Mas ficou que a gente colocou papo em dia, resenhou, conversou. É, ficou fofocando, falando sobre trabalho, sobre a vida. Inclusive sobre vocês, eleitoras. É, sobre vocês. Estava atualizando as coisas do blog. Pois é, novidades vêm por aí no blog, viu? Fiquem de olho. Fiquem de olho. Vem coisa boa. Vem muita coisa boa, graças a Deus. E é isso, agora vamos voltar pra casa, Felipe vai trabalhar de tarde, eu vou editar vídeos, gravar. A vida não é fácil pra ninguém. E é isso, beijo, depois eu filmo mais. Beijo, galera. Então meninas, eu tô fazendo a unha agora, já são 5 horas da tarde. Eu deitei, li um pouquinho, aí a gente chegou. Eu, eu cheguei, né, Felipe me deixou aqui. Aí eu almocei, eu fiz seleta de legumes no Vapô com a pasta integral com molho branco. E eu comi bem pouquinho da pasta, comi mais os legumes. Tô fazendo a unha agora. Enquanto eu assisto alguns vídeos, eu tô vendo um vídeo aqui, deixa eu ver a tela. Eu tô vendo um vídeo aqui da Kate. E eu adoro os vídeos dela, e eu tô adorando os vlogs dela. Ela é bem divertida, o filho dela é muito fofo. E o bebê tá aqui do lado, diz oi, amor. Oi. Olha pra tela. Ele nem pisca, tá jogando FM, aposto. E é isso, eu tenho 25 vídeos pra assistir. E depois eu quero arrumar meu quarto. Não sei se eu gravo um vídeo de como arrumo meu quarto. Não sei, não sei, não sei. Acabei de liberar um vídeo com o Gui. Tem comentário novo. Depois eu falo mais com vocês. Vamos lá. Então, meninas. Eu já terminei de fazer a unha. Eu borrei duas unhas. Eu sempre borro duas unhas. Sempre essas duas. E aí eu passei outra camada, esperei secar. Agora eu vou limpar a unha. E eu vou arrumar o meu quarto. O meu quarto tá parecendo que o diabo da Tasmânia passou lá. O demônio da Tasmânia passou lá. Eu nunca deixei meu quarto tão bagunçado quanto ele tá. E eu não tirei a maquiagem, não troquei de roupa ainda, nem nada. Porque eu tava pensando, se eu gravo ou não gravo um vídeo de como arrumar o quarto. Eu não sou especialista em como arrumar o quarto. Mas eu acho que sou uma das pessoas que mais arrumam o quarto. Olha, eu não mostrei pra vocês. Mostrei que eu tirei o aplique. Aí, gente, eu prefiro meu cabelo assim mesmo, nesse tamanho. Não sei nem se eu quero deixar ele crescer. Eu gosto de meu cabelo nesse tamanho mesmo. Me falem aí nos comentários. Eu vou clarear mais ele ainda essa semana. Eu tava pensando em esperar a Cássio voltar de viagem, ele dar na Argentina. Mas como ele tá bem bagunçado assim a cor, porque tirou a aplique, eu acho que eu vou fazer mesmo com aquele kit da L'Oreal de Californianas. E é isso. Eu jantei. Eu tomei uma xícara de café com leite desmatado. E duas fatias de pão integral com requeijão cremoso light. Do mais, deixa eu mostrar pra vocês como tá meu quarto. Gente, vergonha. Vergonha total do meu quarto agora. Eu tentei procurar uma explicação plausível pra isso. Mas eu não consigo. Gente, o que é isso? O que é que é isso, Toca? Olha pra isso. Olha pro chão. Olha pra minha penteadeira. Gente do céu, o que é que eu faço com esse quarto? Eu não sei nem por onde começar. Eu vou trocar roupas de cama. Isso é uma certeza que eu tenho. E do mais. Gente, socorro. Bora lá. Vou limpar minha unha primeiro. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Tô pensando em gravar um vídeo. Deixa eu deitar aqui. Tava pensando em gravar um vídeo de como arrumar o quarto. Mas eu sou expert nisso. Na verdade eu demoro muito arrumando o quarto. Demora a noite toda. Por isso que eu tô evitando tanto, remoendo tanto e enrolando. Pra arrumar o quarto. Gente do céu, olha pra isso. Eu tô com medo de arrumar esse quarto. Aí eu vou escolher uma roupa de cama. Vou começar pela sapateira. Aí depois eu vou arrumar as penteadeiras. Eu primeiro arrumo de cima. Depois eu vou pro chão. Aí quando eu vou trocar roupas de cama eu já varri o quarto e tudo mais. Então não tem mais poeira pra subir pra roupas de cama. Não dá vontade de ficar deitada e largar, ligar o foda-se. Deixar o quarto assim. Ai ai, então é isso. Me ajudem. Gente, arruma isso. É realmente castigo, né? Eu tava tentando fugir de arrumar o quarto. Aí eu fui tirar foto de produto. O que que aconteceu? A câmera morreu. Descarregou. Então não tem pão de correr. Bora arrumar esse quarto. Então meninas, uma versão da Tuca sem maquiagem. Porque eu tirei toda a make. E vou testar esse kit aqui da Mary Kay que eu recebi da Tassila. Que é um kit da Time Wise. Que é um... Como é que eu vou falar? Calma. Eu esqueci o nome. Microdermabrasão. Um kit de Microdermabrasão. Aqui é uma amostra pra ver se vai me dar, se dá bem com a minha pele. E tem o passo 1. Que é pra aplicar o Microdermabrasão e espalhar assim por 2 minutos. E tem o passo 2 que é depois de enxaguar. É pra fazer de 3 em 3 dias. E também tem uma coisa... O Midnight. O hidratante pra meia noite. Que é pra usar entre as aplicações. Esses 2, 3 dias. E eu liguei aqui no computador, no notebook. Notebook. Eu liguei aqui no notebook o espelho. E tá uma merda, mas tudo bem. Aí eu vou aplicar. E depois eu falo mais com vocês. Então, meninas. Eu falo organizar essas coisas aqui do quarto. O resto tá tudo organizado. Mas eu não troquei a roupa de cama. Porque eu ainda quero passar pano no quarto. Tal. Tirar poeira. Aí eu preferi deixar a roupa de cama até esse ano de semana. Que eu acho que eu vou organizar tudo. Tô um pouquinho de joada. E às vezes eu acordo assim, enjoada. Principalmente depois da TPM. Não consegui fazer nada hoje. Eu tô indo nas americanas comprar a tinta de californiana do cabelo. E eu não vou levar vocês comigo. Porque eu não vou levar o celular. Eu só vou com uma bolsinha assim. Só com a chave e cartão de crédito mesmo. E eu já volto. Então, meninas. Tô na sala de aula. O professor já chegou, mas a sala tá vazia ainda. E é isso. Não tem muito o que falar. Acabei de acordar. Tô com sono. Beijo. Então, meninas. Estamos aqui na biblioteca. Gente, hoje eu já vi em comum. Eu pego aula com o Daisy. Então, são dias em comum. Isso aqui se acaba de rir. Eu já tô. Vamos estar aqui quebrando o pecado. Meu Deus. Tô morta. Eu não vou conseguir filmar. Meninas! Então, eu e Daisy tavam sendo crise de risos loucas. Olha pra isso como eu tô. Tô da oleosa. Não é nem oleosa. Tô brilhando por causa do produto solar. Enfim. Aí, depois eu tive aula de teoria e aplicação da pena. Que é minha aula favorita. Até agora, sendo que estou ativindo as aulas. Mas tudo bem. Com certeza ela é minha aula favorita. Porque eu amo processo penal. E a execução penal também. E o Gui tá aqui agora. A gente tá indo pra filas. E o tempo tá bem feio. De um lado. Mas pra lá. Tá parecendo que... Tá bom o tempo. A gente tem que tirar algumas fotos. Eu não sei nem se a gente vai pegar o look. A gente vai tirar ela já na do Vilas. Lá de Vilas. Aí a gente não sabe como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho hoje. Eu quero comprar o kit da L'Oreal. pra clarear, fazer as mechas no cabelo. E é isso. Depois eu filmo mais pra vocês. Tô morrendo de fome. Então a gente vai pra casa do Gui primeiro. comer. E depois a gente vai ver os rumos que a vida vai tomar. E é isso. Beijo. Dá beijo novo. E até já já. Então meninas. A gente... O Gui parou aqui no mercado. Pra cobrar uma coca pra mim. Porque as vezes eu tenho uns ataques aqui. Só coca resolve. Enfim. A gente tá indo agora na... Marri Marri. De Vilas tirar umas fotos. E eu não tô com uma cara muito boa. Porque... Eu ainda tenho pirose. E a vida é assim. Aí depois a gente vai pra São Americanos. Porque eu quero comprar a tinta do cabelo. E eu não sei se eu vou aplicar aqui em Vilas. Ou lá em casa. Mas eu acho que eu vou acabar aplicando aqui em Vilas mesmo. E é isso. Depois eu filmo mais pra vocês. Minha vizinha e minha carinha. Que eu tô realmente muito... Por acolhão. Mas tem que trabalhar. Tiramos os looks. E eu tô impressionada com essa... Duração desse batom. Da Marina Smith. A gente precisava falar sobre isso. Porque o batom não sai, gente. Eu já vejo o Gui. Eu já vi. E o batom não sai. Adoro. E Gui que vai calibrar pneu agora. E eu quero ficar agora. Bom dia, meninas. Tô aqui na casa do Gui. A gente vai ter uma audiência agora. De manhã. Em Piatão. Então a gente prefere eu ficar aqui em Vilas. E... Eu fiz uma maquiagem bem básica, assim. Enfim. Depois eu filmo mais pra vocês. Depois a audiência. Agora a gente vai ter que meio que correr. Que a gente tá em cima da hora já, né, bebê? E é isso. Beijo. Meninas, eu esqueci de vlogar. Como assim? Olha. Eu fiz aquele... Aquele negócio da L'Oreal hoje. E eu gravei uns trechinhos. Não sei se vai ficar bom o vídeo ou não. Que a câmera descarregou no meio. Mas, olha. Agora eu vou chapar o cabelo e fazer cachinhos. Pra minha mãe não surtar. Porque ela vai ver ele liso, reto, assim. Porque eu sei que é com secado. E vai achar que estrago a ponta. Mas a ponta tá bem inteira, ó. Tá meio... Mas é porque eles não deixam de aplicar condicionador nem nada. E eu tô amando. Eu acho que aqui ficou um pouquinho manchadinho. Mas como daqui a um mês eu vou fazer. Dá pra aguentar. E agora eu vou chapar o cabelo. Fazer uns cachinhos. Ver o que é que eu vou fazer. Pra deixar o cabelo bem bonito. Pra mamãe não morrer do coração. E é isso. Eu acho que eu vou trazer espelho e chapinha pra cá. Porque eu tô vendo vídeo. E eu vou fazer chapinha vendo vídeo. Beijo. E depois eu filmo mais. Com o cabelo pronto. Não reparem que o espelho tá sujo. Mas olha a gambiarra que a pessoa fez. Eu peguei espelho. Botei. Olha. Aqui eu tô na sala de jantar. Onde eu trabalho. E olha pra isso. Olha. A pessoa apoiou o espelho mesmo, né. E agora eu vou... E agora eu vou fazer chapinha. Tô com minha chapinha aqui esquentando. Tô com mil produtos. E eu tenho uma teoria. Que meu cabelo quando eu comecei a pintar ele. Eu comecei a cuidar mais dele. Porque agora eu uso meu produtos assim pra deixar ele bonito. A única coisa que eu não gostei foi que eu pintei aqui a franja e pintei a ponta. E ficou meio que um buraco aqui no meu. Era pra eu ter puxado da franja até a ponta. Mas é vivendo e aprendendo. Como eu vou fazer daqui a um mês é o que eu falei. Não é tão danoso assim. Então bora lá. Fazer chapinha aqui as chingas do cabelo. Então meninas. Acabei de fazer os cachos no meu cabelo. Aí eu me deparo com o quarto assim, ó. Aí eu tô organizando o quarto. Aproveitei pra botar a pilha pra carregar. A bateria da câmera. E eu vou, enquanto a bateria da câmera carrega, eu vou terminar de arrumar o quarto. Eu vou selecionar os vídeos que eu vou gravar. Eu tô sem tripé. Mas eu decidi fazer gambes e agarrar na gambiarra mesmo. Porque eu nunca tô com vontade de gravar vídeo. Nem que eu nunca tô com vontade de gravar vídeo. Eu nunca tô com disposição de arrumar a vida pra gravar vídeo. Porque gravar vídeo você tem que fazer a unha. Que eu já fiz. Arrumar cabelo. Fazer maquiagem. Arrumar o quarto. Aí depois, pensar em pauta e gravar o vídeo. São seis passos pra os vídeos ficarem prontos. E eu nunca consigo fazer seis passos. E hoje eu tô inspirada. Então eu vou terminar de arrumar o quarto. Tem uma baguncinha ali na minha penteadeira. Tem uma baguncinha na minha cama. Então eu vou forrar a cama. Vou terminar de arrumar o quarto. Quero passar uma vassourinha também. Que é o tempo da câmera carregar e já descarregar a memória que tá aqui. Então eu vou lá descarregar a memória do computador. Arrumar o quarto. Depois eu volto pra falar com vocês. Então meninas, eu tô tentando gravar. Eu juro a vocês. Minha mãe tá rindo. Eu tô tentando gravar. Mas minha vizinha decidiu cantar hoje. Então não tem vídeo. Olha pra isso. Vocês estão ouvindo? Olha meu desespero. Olha meu desespero. Como é que eu vou gravar? Vou ter essa parada há 10 horas. Porque aí se ela não parar eu chamo a polícia, né? Porque pelo amor de Deus. Vou enlouquecer. Aí eu já tô com tipo... Fiz uma gambes aqui pra gravar o vídeo. Vou ter a câmera assim em cima de uma caixa. E tô... Ó, eu não vou me maquiar. Porque ficou com agonia se eu tiver que tô de maquiagem em casa. Aí só quando ela parar eu vou maquiar. Ai, ai. Se ela vir. Então acho que eu vou tomar um banhinho. Porque eu maquio e depois eu tiro só a maquiagem. Não tomo banho de novo. Vou forrar a cama e vou tomar um banho. Aí eu vou fazer maquiagem de qualquer sorte. Porque na hora que ela parar eu gravo. Porque eu vou gravar uns 5 ou 6 vídeos hoje. E é isso. Depois eu filmo mais pra vocês. Ai, gente. Tô tão apaixonada por estar usando o Audrey. E eu tinha esquecido o quão incrível esse esmalte é. Então, meninas. Eu fiz a gambes. Olha. Botei uma caixa e a câmera. E já gravei vários vídeos. E a câmera tá assim nesse estado. Eu não quero entulhar as coisas. Então eu quero guardar tudo direitinho. Eu não sei se eu vou guardar tudo direitinho. Ou se eu vou gravar mais um vídeo. Eu tava querendo gravar os meus cuidados noturnos com a pele. Porque eu gravei o Se Desarrume Comigo. Mas eu tô usando outros produtos. E eu vi a Claudinha gravando o vídeo assim. E eu achei bem interessante. Mas não sei se eu vou gravar agora ou mais pra frente. Eu tô bem cansada. Eu acho que eu vou tomar um chá e vou dormir. Vou guardar essas coisas. Tomar um chá e vou dormir. E é isso. Então, é. Vou dormir. Amanhã eu falo mais com vocês. Vamos ver como é que minhas amigas vão reagir ao cabelo novo. Tchau, tchau.